Música Com foco voltado para as Olimpíadas de 2021, as duplas da Vela classe 470 do Veleiros do Sul estão dedicadas aos treinos. Os atletas voltaram às águas no dia 1º de maio, quando um decreto da Prefeitura de Porto Alegre permitiu a retomada. Desde então, os atletas profissionais da Vela puderam voltar a exercer sua profissão, a trabalhar e treinar todo dia, que é o que a gente tem feito desde então. É importante dizer que a gente vem respeitando os protocolos, utilizando máscara, respeitando o distanciamento, indenização, no mesmo possível. Antes da pandemia, Jason Mendes e Gustavo Tyson haviam conquistado a vaga brasileira para os Jogos de Tóquio. Agora, Jason conta com a parceria de Thiago Quevedo. Já Gustavo Tyson está ao lado de Fábio Pilar. Também fazem parte da equipe Samuel Albrecht e as duplas Ricardo Paranhos e Rodolfo Striebel e Pedro Corrêa e Felipe Brito. O próximo desafio será a Copa Brasil de Vela 2020, seletiva que vai definir os representantes do Brasil nas Olimpíadas. Os treinos têm sido muito bons porque, na realidade, a gente está conseguindo fazer o que a gente vinha fazendo antes, devido às provações e se preparando para o nosso desafio. A gente tem um desafio enorme, que é a seletiva olímpica, que vai ser em Iabela de 12 a 17 de outubro. Não é isso? Valeu, pessoal! Valeu! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto